Fala galera, se você ainda não deu o seu like, deixa aí o like pra nos ajudar no canal E se inscreva aí pra você tá recebendo aí cada desenho bacana E não deixe de comentar aí qual o seu próximo desenho, beleza? E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bom galera, se você chegou até aqui Não custa nada você dar aquele like E se inscrever no canal, beleza? E compartilha aí o vídeo pra quem vocês gostam Que também desenha